Mais uma pancada, recepção vai voltar na quadra do Blumenau, a bola tá viva, Filipinho, vem o levantamento, a pancada, deu defesa, temos um rali, já vem o Alemão no ataque, parou na rede, teve a chance de virar a bola para o time do Guarulhos, o Alemão, parou na rede, você vai ver essa tomada aí, rapaziada, começou a soltar o braço, Iner. O Bertolini vai de novo, hein, lá em cima, pancada, essa bola boa, esse do Bertolini, na repetição você vai ver, parecia um míssil. Exato, primeiro ele acertou a linha do lado de lá, na sua diagonal, e agora aqui no corredor, bem em cima da linha, impressionante. Sete points para o Blumenau, o Ramé tá concentrado, é destaque da equipe do Guarulhos, tem que acertar essa bola para manter o time vivo no primeiro set, são cinco pontos, todos eles de ataque. Vamos ver como é que vem o saque do Ramé. Direto para fora, final de primeiro set. 25 a 22. O importante agora é rodar essa bola. Vai o Thiago Bart. Evandro no levantamento. Olha a medalha em cima da marcação, mais uma chance, a pancada do Gabriel, ela vai voltar. Quem sabe na terceira, Filipinho levantou. Franco, pancada no bloqueio ponto do Blumenau, interrompe a série de pontos do Guarulhos, francamente, hein, foi bem o Franco. Foi bem o Franco e foi bem o Filipinho, né, que quem defendeu foi o Evandro, então não tinha levantador. Filipinho se apresentou com uma bola difícil, ele chega um pouquinho atrasado, mas teve o domínio total da sua manchete, colocou uma excelente bola para o Franco. 19 a 17, a gente vai entrando na reta final da pontuação, aquele momento chave do set. Só passou, Sandro, Bart, deu bloqueio, será que vai passar? Levantamento, o Franco explora o bloqueio, o Ramé salvou. Sandro, o Ramé, que pancadaça deu defesa e Alisson levantou, o Franco passou na pancada, ponto! Franco, bem demais para virar essa bola, você vai rever. Primeiro o Ramé salvou, aí a bola vem e de volta o time do Blumenau impede o ponto do Ramé, aí é a vez do Franco. E dá nisso, capitã. Saque do Bertolini, pancadaça, Filipinho recebeu o levantamento complicado, bola dividida, caiu em quadra, ponto! O Blumenau fecha também o segundo set, uma bola difícil, mas ainda deu, chegou bem ali o Jamelon com experiência e com categoria, capitã? Exatamente, com experiência, foi com a mão direita, ele é canhoto, mas a bola do Cezinha foi muito ruim, muito colada, ele tentou fazer uma inversão, mas jogou a bola muito na rede, mas a experiência do Jamelon falou mais alto. Recepção do Fábio, Franco, pancada, ainda deu, hein? Alemão vai colocar, Franco ajeitou, a bola é nele, Franco, deu defesa, foi bem o Sandro, bola complicada agora, alemão não passa, Franco levanta, Evandro, a pancada do Gabriel, ponto! No Blumenau, 16 a 12! Duas excelentes defesas do Sandro, né? Mas que não se transformaram em ponto, duas defesas do Franco, e agora o Gabriel ali também em cima do Sandro, né? Deixaram o corredor aberto pra ele. Dezoito, Blumenau, 17, Guarulhos, Rameta com ela. Faz ali a mandinga dele, aquelas batidinhas, vamos ver o que vem por aí, bom saque, Evandro, subiu, Fábio parou no bloqueio, tudo igual! Sensacional, saiu vibrando o Sandro, o Guarulhos tá no sete, tá no jogo! O que é que a gente faz numa hora dessa? Então, teria que arriscar o saque, mas arriscando no saque, você tem a probabilidade de errar. Então, um saque tático agora funcionaria muito bem, tentar tirar um atacante da rede, um saquezinho curtinho, ou sacar num ponteiro que tá na rede. Vamos com o David. Pra tentar, pelo menos, facilitar um pouco. Colocou, passou, recepção difícil, o Franco acabou! Colocou, Vitória, doblumenau, 3, 7 a 0, 25 a 21 neste set, e também no segundo, no primeiro, 25 a 22. Franco, espetacular, capita! Espetacular mesmo, eu lembro que ele perdeu um ataque, não foi nem uma bola, foi um bloqueio de uma bola que tava um pouquinho baixa pra ele. Toda hora que foi solicitado, em momentos difíceis, ele apareceu, e muito bem. Olha a altura que ele pega essas bolas, vários ataques da frente e do fundo, foi muito bem.